Vamos cantar então? Muito boa noite. Nos honra muito esse encontro, esta homenagem. Vocês podem ter certeza que este, nesses 40 anos de carreira, é um dos grandes momentos da nossa carreira também. Muito obrigado por esse carinho. Muito obrigado à Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma grande honra. Para a gente é uma grande honra esta noite Cantar com essa orquestra maravilhosa. Vamos lá, Maestro. E vocês cantando com a gente, a festa fica mais bonita ainda. Quando a gente ama qualquer coisa serve para ele encontrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele vestido do peiro e fume dela que ficou no traço Sobre a pente adeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor. O vestido velho da pente adeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor. O vestido velho da pente adeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor. O vestido velho da pente adeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor. O vestido velho da pente adeira mostrando que o quarto Pra gente chorar Aparam suas luzes ao chegar a hora de ir para a cama Pra gente correr e se esperar por quem ama A impressão que era bem e assim Vamos juntos E hoje que eu me encontrei Me deixou a gente É assim, é assim Livrei Entre nós Um amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor E hoje que eu me encontrei Me deixou a gente Um amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Maravilha, Maravilha 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 Maravilha, Maravilha